Se o áudio está bom, isso é ótimo. O áudio é ok, a Sarah falou que está ok, a Irinconsciente diz que está ok, ok, kkkkkkk. Então está bom, o áudio está ok, está tudo ok. Bom, esse assunto aqui, deixa eu achar aqui, aliás, onde está o meu negocinho para falar sobre relacionamentos tóxicos. Muito bem, onde é que está? Desapareceu. Cadê? Ah, aqui, aqui, achei, achei. Bom, então essa aqui é uma primeira live falando de um assunto, Boa noite Mari, um assunto aí chamado Relações Tóxicas, relacionamentos tóxicos que hoje em dia vem naquele pacotão, Relações Tóxicas, relacionamentos tóxicos, parceiro narcisista, parceira narcisista, o que mais? Eu acho que isso, né? Deve ter mais algum outro aí, mas é um tipo de nome, de nome, uma nomeação de mal-estar muito comum nos tempos atuais, e eu tenho lá minhas reservas com relação a esse nome, relação tóxica, mas eu acho importante fazer uma investigação sobre isso, já que é um assunto que aparece tanto. Não há um termo que, por exemplo, na psicanálise está, relação tóxica, inclusive toda a investigação que eu pretendo fazer passa por aí, que é o lugar que isso teria na psicanálise, em relacionamento abusivo. Mas está muito presente no senso comum, as pessoas falam muito disso, no consultório o tempo todo chegam pessoas dizendo isso, pessoas procuram até terapia, análise por conta disso, de estou numa relação, estive numa relação, acho que sou, acho que meu parceiro, parceira é, enfim. E é um assunto assim, quando algo fica muito, fica um conceito muito utilizado, um nome pronto, vou usar isso aqui, quando tem um nome pronto, em que as pessoas acabam utilizando, por um lado, tem um aspecto bom, porque nomeia alguma coisa que até então era difícil dizer, e isso passa a ser uma referência para as pessoas, por outro lado, tem o problema de acabar sendo, muitas vezes usar como recurso, usar essa nomeação, sem necessariamente a coisa ser exatamente igual ao que se descreve quando se fala de uma relação tóxica. A exemplo disso eu vejo, por exemplo, a questão do TDA, que... a questão dos transtornos é algo que isso vem sendo construído, você pega cada DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, a cada edição aumenta a quantidade de transtornos, transtornos, que tem a ver com uma forma de colocar dentro de parâmetros toda a forma de comportamento humano, e aí você classifica desde saudável a patológico, e aí você tem, por exemplo, pessoas que falam, olha, olha que interessante, na minha infância eu tinha muita dificuldade, eu não sabia que eu tinha TDA, TDAH. Então, na verdade, tinha tais dificuldades por conta do TDAH. E, claro, por um lado, isso nomeia um certo mal-estar que existia, por outro lado, pode ter o risco de ter uma certa fetichização do conceito. Então, eu já vejo hoje postagens do tipo, como um TDAH pensa, como um TDAH é na academia, acaba tendo uma coisa assim, é muito interessante isso, porque é um transtorno, mas a pessoa fala desse transtorno com um orgulho, como se fosse, olha só, o TDAH passa a ser a identidade da pessoa, passa a ser o cartão de visita da pessoa. Isso é muito ruim. Da mesma forma, quando fala assim, parceiro tóxico, parceira tóxica, parceiro narcisista, parceira narcisista, relacionamento tóxico, muitas vezes acontece de estar nomeando de uma forma, às vezes rápida demais, simplista demais, e muitas vezes atribuindo ao outro demais alguma coisa. Mas a ideia é começar uma investigação. Então, aqui eu vou procurar fazer uma investigação psicanalítica, do que nós chamamos aí, ou chamam de relacionamentos tóxicos, até porque eu fiz um curso falando sobre isso, escrevendo um livro falando sobre isso, mas acho que falar aqui, fazer trocas por aqui, vai ser uma coisa bem interessante para poder, inclusive, enriquecer esse material. E, claro, levar também para pessoas um pouco mais de saber, de provocações, de reflexões, que eu acho tão importante. O lema que eu vou seguir aqui nessas investigações é uma frase do Renato Mezzan, e essa frase do Renato Mezzan é um exame orientador de doutorado, em que ele fala o seguinte, a psicanálise pode ser tudo menos complacente com o nosso profundo desejo de iludirmos a nós mesmos. Interessante isso. Isso é uma posição que a psicanálise tem. Ela não pode ser complacente com o desejo que nós temos de nos iludir. E muitas vezes aqui nessa investigação, que eu vou passar por questões, que talvez, para certas pessoas, vai soar como, poxa, mas você não está reconhecendo meu sofrimento aqui. Ou vai apontar, de certa forma, como algo ilusório que a pessoa insiste naquilo. E algumas pessoas não vão gostar disso. Isso acontece. Então, a ideia dessa investigação é evitar exageros. Porque tudo assim, tudo é relação tóxica? Tudo é relacionamento abusivo? Tem relacionamentos abusivos? Claro que tem. A Elizabeth Rudinesco, ela tem um verbete no dicionário dela falando sobre abuso. E tem uma questão muito importante na psicanálise sobre a questão do abuso e fantasia de abuso. Isso tem lá, obviamente, críticas, porque você tem situações que foram abusos e, às vezes, um psicanalista lê como uma fantasia de abuso e vice-versa. E a Rudinesco, ela tem a seguinte posição. Ela diz assim, você considerar um abuso fantasioso como real é tão nocivo quanto você ter um abuso que foi real e ser tratado como fantasioso. Então, essa dificuldade é muito grande, mas é importantíssimo que a psicanálise traz essa dimensão. Eu já vi, às vezes, críticas em relação à psicanálise falando que ela criaria uma fantasia, produziria uma fantasia na pessoa ou até onde foi um fato real, transformaria no sentido de fantasia, o que não é verdade. Um psicanalista tem profundo respeito por aquilo que o paciente elabora, por aquilo que o paciente apresenta. E uma das formas mais seguras de algo, super complicado, uma das formas mais seguras de algo é você deixar a pessoa falar. Então, eu tenho falado isso nas lives, que aquela forma que eu tenho chamado de gozo, que é ficar num loop sem pensar sobre aquilo, sem elaborar sobre aquilo, isso não avança em nada. Agora, você falar alguma coisa, pensando aqui até nessa questão que a Rudinesco traz, você colocar a pessoa para falar e vai falando e vai falando e vai falando, a verdade vai se revelando, mas veja que a verdade se revelando não é tanto para dizer assim, ahá, isso é verdade, ou ahá, isso é mentira. Na verdade, no fim das contas, o que interessa é poder se soltar, se desalienar desse lugar, sair desse lugar de fixação temporal. Então, você vai pegar lá, por exemplo, a distorção temporal e espacial que Lacan descreve, que Freud descreve, que pega o alincante a partir da estética transcendental, a experiência de tempo modificada. Tem um vídeo da, vídeo não, o livro da Maria Rita aqui é O Tempo e o Cão, que até é uma frase que eu gosto muito, sempre recorro a ela, em que ela fala assim, sei que daqui a um ano estarei melhor, um ano passa rápido, o difícil, o que demora é passar o minuto. Então, quem passa uma experiência traumática, a noção de tempo, ela muda, a experiência de tempo, de espaço muda. Então, você tem a angústia, ela tem efeito sobre o tempo e espaço. Então, é uma coisa importante a se pensar aqui. A verdade é não toda, nem tudo pode ser enunciado, exatamente. E o lance é esse, poder fazer uma investigação para, de uma forma sem exageros, também tem o lado da nossa turma Naps Canades, assim, relacionamentos tóxicos. E aí tem o oposto, ah, mas aí não existe isso, não existe nada de tóxico. Não, tem pessoas que têm experiências que são tóxicas no sentido de nocivas, que vou falar um pouco sobre o conceito. Mas a ideia é sair, assim, é ser um pouco imparcial nessa investigação. Então, tudo aquilo que foi exagero, foi preconceito, ilusão, etc, etc. Então, para isso que vai ser o lema, mais uma vez, o lema, a psicanálise pode ser tudo menos complacente com o nosso profundo desejo de iludirmos a nós mesmos. E aí, então, para começar, vai ser uma série que começa hoje, eu vou fazer isso tantas outras vezes, que eu estou fazendo uma investigação, porque realmente me interessa esse tema, porque as pessoas chegam nos consultórios sofrendo com isso, e sofrem muito com isso. E se isso é fantasia, se realmente aconteceu na prática, se realmente acontece, se tem um sofrimento nós precisamos escutar e pensar em algo e propor alguma coisa, me convidar alguma coisa e para que a análise possa levar a sair desse sofrimento. Independentemente disso ser uma fantasia, não ser uma fantasia, sendo exagero, por aí vai. E aí que eu fiz, nesse primeiro encontro aqui, a minha ideia foi perguntar para a galera no Instagram o que você quer saber sobre relações abusivas. E eu juntei aqui, foram mais de 50 mensagens, respostinhas na caixinha. Exatamente, se tem sofrimento, vamos escutar, vamos acolher. Esse é o nosso lema. E o acolhimento também é uma coisa interessante, porque o acolhimento pode ser desficar só em silêncio. O acolhimento pode ser escutar o que a pessoa diz. O acolhimento às vezes pode ser dar um chacoalhão dentro de uma pessoa que tenha condições para que saia de um lugar ensimesmado no sofrimento. Então, o acolhimento inclusive tem isso. Você vê isso, por exemplo, em um trato com crianças, com filhas. Às vezes o filho está em loop ali, chorando com alguma coisa, está desesperado com algo. Você diz, escuta, presta atenção, olha aqui, fala comigo. Não está acontecendo nada, está tudo bem, agora me explica o que é. Inclusive, o analista às vezes tem essa função de dar um chacoalhão. Olha, escuta, não é, não é. Peraí, presta atenção, fala aqui comigo. Então, antes de entrar no que vocês colocaram nas caixinhas, eu estou sem voz, hoje estou com a garganta inflamada, fiz a live de meta o dia todo, mas vamos lá. Então, primeira coisa, o que é uma relação tóxica? E aí você dá um Google, vai no dicionário, no Aurélio, você vai no, enfim. Você tem ali algumas definições do tóxico, mas uma das definições é aquilo que contém veneno. Contém veneno e, claro, você vai depois no verbete veneno, você tem ali algumas definições, mas você tem sempre aquele comparativo, aquela ideia do quanto a relação, existe uma relação entre o veneno e o remédio. E aí você pode pegar aí picadas de animais, por exemplo, cujo soro para curar, ele é feito a partir da mesma substância, mas numa outra dosagem. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que ela ajuda a dar um cenário interessante. A gente pode pensar, então, e claro, acho que é legal o pessoal colocar as opiniões aqui e tudo mais. O tóxico tem a ver, então, com um veneno. Um veneno tem uma questão com a quantidade, porque o veneno e o remédio, eles estão ali numa mesma substância, o que muda é a dosagem. A Garcia aqui colocou uma questão do gozo e faz todo sentido. Inclusive, tem uma, tem um gráfico, né, que o Marco Antônio Coutinho Jorge, ele coloca no Fundamentos da Psicanálise, volume 2, em que ele faz um contínuo, assim, né, em que ele coloca, assim, a experiência, ele coloca a excitação, ele põe a pulsão de vida, a excitação, a libido e põe lá, ela vai se excitando, aí você tem o desprazer, que é justamente no acúmulo da excitação, daí você tem a descarga, ele põe aqui o prazer acontecendo, aí eu tenho aqui essa tensão e essa descarga como a pulsão de vida e aí eu tenho uma coisa que passa para além do ponto zero ali, caminhando a zero, né, ou pelo menos abaixo da linha inicial do gráfico e põe mais além do princípio do prazer e o gozo. E aí o Lacan chega naquela formulação que tudo é pulsão de morte. Então a gente poderia pensar de forma muito à vontade aqui, sem se preocupar com a especificidade, o rigor disso, de comparar o gozo ao veneno e ao tóxico, não quero fazer isso aqui, ainda, mas pretendo trabalhar isso aqui ao longo desses vários encontros, que eu não sei quantos serão, mas de um primeiro pensamento é esse, se trata de um veneno, um veneno pode ser um remédio, tudo depende da dosagem. Nessa perspectiva, já podemos começar a pensar nessa investigação que toda relação tóxica, contém os mesmos elementos de uma relação não tóxica, o que está ali de diferente, talvez seja a dosagem, o quanto nós temos ali. Eu até separei, mas hoje não vai dar tempo, uma página de umas pessoas falando sobre relacionamentos tóxicos, algumas características, e tem assim, sei lá, dez características que mostram que você está em um relacionamento tóxico. Eu vou deixar para fazer essa leitura na próxima com vocês, provavelmente, mas que traz pontos, que são pontos que em qualquer relacionamento não tóxico tem, mas talvez, mais uma vez, na quantidade, o limite, acaba sendo o critério. Inclusive, até uma das coisas que deu muita força a essa questão do tóxico, foi tempos atrás, acho que é Big Brother, que estava o Tadeu Schmidt falando de um casal em que estavam ali se provocando, e ele falou, cuidado aí, que isso daí é um passo para avançar, passar do limite, e virar uma questão de uma violência, uma relação violenta. Não sei se foi a partir daí que deu um start, virou uma coisa assim, tudo começou a ser tóxico, talvez tenha a sua força, inclusive, mas acho que não se refere só a isso, porque você tem escritos bem anteriores a isso. Mas o que dá para a gente começar a pensar é que toda a relação, todas as relações são formadas pelas mesmas coisas, mas intensidades diferentes. Nesse curso que eu montei, que é o Psicopatologia das Relações Amorosas, eu faço um estudo mais profundo para analisar os édipos, o que é pré-edípico, o que é edípico, e é bem interessante porque, nessa perspectiva, todas as coisas são semelhantes. O pré-edípico está para um, o edípico também está para o outro, o edípico está para um, também está para o outro, mas tem as questões de fixação, tem as questões que parecem não resolvidas, que fica mais claro em um e em outro. Mas esse também é assunto mais para frente. Aqui, eu quero só, como estou convidando vocês para uma investigação junto comigo aqui, através dessas lives, falar um pouco, contar um pouco de como as pessoas, as questões que as pessoas fizeram em relação a esse tema, relacionamento tóxico. Então, veja só. E aí, eu fiz uma caixinha e coloquei no Instagram o que você quer saber sobre relacionamentos tóxicos. Eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês, eu selecionei em 21, mas tem mais lá, mas eu selecionei algumas, algumas são repetidas, mas só para fazer alguns comentários rápidos, para esquentar o assunto sobre relacionamento tóxico. A primeira questão que apareceu foi, quais os primeiros sinais, barra sintomas? E acho que essa é uma das coisas que vai ser construída aqui, nessas lives, nessa investigação, porque essa questão dos primeiros sinais vai esbarrar muito naquilo que você encontra em qualquer relação, mas que vai passar de um certo ponto, vai ter uma outra proporção. É claro que tem algumas coisas, você tem lá aqueles ciclos de agressão realmente, agressão física, agressão psicológica, mas eu já vi profissionais, já vi pessoas falando de agressões sutis psicológicas, quando você vai escutar, parece muito mais uma interpretação da pessoa que recebeu aquilo, do que exatamente uma agressão, porque eu posso traduzir a intenção do outro da forma que eu mesmo quiser. Tanto que é uma coisa muito, acho que uma psicanálise séria assim, aquelas inferências que você faz para outra pessoa, não, mas ela me entregou o prato com raiva de mim. Se você perguntar assim, mas como é que você sabe que estava com raiva de você? Não, mas eu vi o jeito que ela me olhava, mas ela te disse isso? Não, mas eu sei quando ela está com raiva de mim. Então a gente pode pensar, mas você tem como saber o que o outro pensa? Sem o outro falar, você sabe o que ele está pensando? Não é um pouco perigoso, um pouco uma fantasia de fusionamento com o outro, que eu consigo pensar o que o outro está pensando? Então isso é uma das coisas que numa clínica, como clínico, eu preciso perguntar isso. Como é que você sabe disso? Como é que você chegou nisso? E claro, eu falo isso justamente para a pessoa mostrar os argumentos que ela tem para chegar nessa explicação. Olha, ele fez isso com tal intenção. A gente pode até dizer assim, nós não sabemos nem direito o que nós pensamos, quem dirá o que pensa o outro? Até porque dizer o que o outro pensa é uma violência, inclusive. Eu falo assim, o outro fez aquilo com raiva de mim, eu sei pela forma como ele me olha, me olhava. Poxa, você está fazendo uma inferência do que o outro pensa, você está colonizando o outro. Você está pegando o outro e sem dar a chance de ele falar, você está fazendo uma inferência, você já está dizendo o que ele pensou, você já deu uma resposta em relação ao que ele pensou e está sofrendo com isso. Muitas vezes na análise, o que é falado para os analisantes, você não está deixando o outro entrar em cena. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas se queixando de uma relação, mas se quer dar espaço para uma relação efetiva aconteça, ter um outro ali que pode falar. Ou mesmo que tenha falado, eu falo aquilo, mas eu sei que não é isso. Caramba, como é que falou uma coisa e você sabe que não é aquilo? Então, que importância que tem a fala do outro? Então, são coisinhas iniciais que a gente precisa pensar. Mas, claro, os primeiros sinais, sintomas, acho que é importante, ao longo da investigação, trazer um pouco disso. Vou falar disso aqui em outros momentos. Uma segunda questão que foi colocada, eu achei muito legal. Aliás, as questões são ótimas aqui, porque vai atender tanto quem concorda, quem discorda, quem provoca, quem brinca. Tem para todo mundo aqui. Porque a segunda questão que foi colocada é assim, por que só o que agrada não é tóxico? Ou seja, o que agrada é o remédio, o que não agrada é o veneno. E, de fato, assim, muitas vezes, não dá para dizer que essa pessoa faz essa pergunta, provavelmente a partir de uma experiência que ela tem, não só se ela vive com uma relação assim, mas nas leituras que ela faz, mas dessa ideia. Ah, agradou a pessoa legal. Não agradou, está sendo tóxico. E sabemos como isso está começando, e para tudo quanto é canto. Não é só um relacionamento de um casal, por exemplo. Você tem na relação pais e filhos, você tem na relação entre colegas, tem lá colegas de trabalho tóxicos, brincadeiras tóxicas, por quê? Aquilo que te agrada pode ser, aquilo que não agrada é tóxico. Então, começa aquela coisa de ficar pisando em ovos. Interessante que uma das características, que quando você pega as matérias explicando que é um relacionamento tóxico, então, assim, acho uma coisa muito curiosa. Se você está com os seus amigos e é de um jeito, e com o seu parceiro ou parceira você é de outro, você está num relacionamento tóxico. Olha que interessante isso, né? Então, você deveria manter a mesma forma que você lida com seus colegas quando chega o seu parceiro ou parceiro, essa é da mesmíssima forma. E leem isso como uma questão tóxica. Mas tem muitas outras questões rolando, inclusive a questão do familiar, inclusive a questão do convívio, questões edípicas acontecendo. Então, tem algo aí nessa... Tem que tomar esses cuidados. E uma das coisas que eu falei, que é o pisar em ovos, aí diz assim, se você sente que está numa relação pisando em ovos, você está numa relação tóxica. Mas como a gente tem... Se você pensar hoje na vigília do tóxico que tem por aí, que tudo que você fala é tóxico, é tóxico, é tóxico, o próprio exercício exagerado de classificar tudo como tóxico cria um cenário de pisar em ovos que é tóxico. Entende? Por isso, quando você, sei lá, se pega o Lacan a partir do cenário 16, falando da questão lógica e das afirmações que revelam negativas, e aí ele coloca ali que o amor, a questão do amor, quando ele é buscado, acaba revelando uma outra coisa, o seu oposto. Então, se você ama demais uma pessoa, você produz o ódio. Se você odeia demais, você se dedica a uma forma de amor. Você acaba, às vezes, tão preocupado com a questão do tóxico, a vigília do tóxico, os fiscais da toxicidade, que acaba criando uma estrutura tóxica. E aí você não pode falar mais nada, pensar mais lá. E cai na questão do politicamente correto e, obviamente, vai mais uma vez para a questão de limites. Qual que é o limite? Até que ponto eu posso falar? Até que ponto isso é ok? Que ponto isso passa? Mais uma vez, uma noção de quantidade. Para se pensar. Então, essa foi a segunda questão. Terceira questão, que é algo que foi colocado aqui. Por que a dificuldade em sair da relação dada como tóxica? É uma coisa muito curiosa, assim. O Márcio fez a sua tá por última, que eu achei muito legal o que você falou. Vou deixar mais para o final. Então, veja aqui. Por que a dificuldade em sair de uma relação dada como tóxica? Se é ruim, por que a pessoa não sai? E aí caímos naquela coisa chamada gozo, mais uma vez, que uma das definições, a gente poderia pensar que é o prazer no sofrimento. Ou o sofrimento no prazer. Que hoje em dia, inclusive, tem muitas pessoas falando assim, isso daí te ensinaram. Você foi ensinado que você, onde ama, tem que sofrer. Ou que você sofre, e aí você tem que amar. Você tem essa leitura hoje, mas na leitura psicanalítica não dá para pensar nisso, porque nós sabemos o quanto experiências desprazerosas também têm algo de prazeroso. Nós sabemos muito bem aqui que se acontece um acidente, por mais fofo e fofa que você seja, você vai lá xeretar o que está acontecendo. E se está um puta de um trânsito parado, porque o carro só bateu e não aconteceu nada com ninguém, você fica assim, caramba, que absurdo, que babaquista, não aconteceu nada para o trânsito. Agora, se tem ali um acidente, uma pessoa degolada, uma pessoa ferida, vários feridos, que horror, mas a pessoa está lá assistindo. O quanto nós consumimos desgraça, o quanto nós nos atraímos por desgraça, isso fala um pouco. Como é que você acha aquilo tão horrível? Por que é que você tem que ver isso? De alguma forma, ter algum tipo de satisfação. Então, tem algo, obviamente, uma relação tóxica, isso não explica tudo, tá? Não dá para dizer assim, ah, a pessoa não consegue ter uma relação tóxica porque tem algum prazer ali. Tem uma questão de um prazer ali, pode ser, mas não podemos esquecer que tem muitas pessoas que tem uma questão sintomática, mas o sintoma, ele faz parte da identidade. Tem aquela ideia, né, da Clarice Lispector, que ela fala da terceira perna na Paixão Segundo GH, que é sempre uma ótima analogia para pensar aqui. Que ela fala, a terceira perna, seria um tripé assim, ela me dá o maior apoio, mas ela me impede de andar. Então, veja como o sintoma é isso. Ele te dá um apoio, identidade, inclusive, você não consegue andar. e aí você está numa relação tóxica, como é que você não consegue sair? Porque você não sabe qual perna que você pode cortar. E se eu cortar a perna, e essa perna aí era a perna que era fundamental para conseguir me manter em pé ou até para caminhar. Se eu cortei a perna errada. Então, tem algo aí para pensar, quem discordar, põe essas opiniões aí para vocês e conversando entre vocês. Então, tem algo aí que pode ser prazeroso, tem algo aí que pode ter a ver nessa dimensão sintomática em relação com a identidade, tem uma questão, muitas vezes, uma fantasia de salvação do outro, vou salvar esse outro, isso acontece bastante, hein? Esse outro aí, esse homem, essa mulher, enfim, essa outra pessoa, tem lá certas características ruins, mas eu sei que eu posso transformar a vida dessa pessoa. E tem gente que entra nessa, nessa tarefa, e uma coisa é se pensar assim, mas que lugar que essa pessoa que quer curar esse outro que se coloca? Que tipo de fantasia que eu tenho aí? Essa fantasia de salvadora ou de salvador? Outra questão que foi colocada, porque, lembrando, eu estou falando questões que vocês colocaram aqui, eu estou fazendo leitura e comentários rápidos para esquentar o assunto para os outros encontros. Por que a autossatisfação é revista agora como narcisista e tóxica? Uma coisa interessante isso, né? O narcisista virou o Judas a ser malhado, tudo é narcisista. A gente pode esquecer que todos nós temos uma espinha dorsal narcisista, narcísica. Todos nós estamos preocupados com a nossa imagem para sair de manhã, para ir para algum lugar, para se apresentar bem, para se mostrar como inteligentes de uma forma, né? De uma forma aqui e ali. O que foi aqui? Sim, eu vou falar do Batista numa criança, sim. Então, o narcisismo está presente o tempo todo. Se a gente está aqui no Instagram, se você está no Instagram, você é da turma dos narcisistas. Não tem jeito. Por quê? Porque você está lá ganhando like. só que, obviamente, que não dá para pensar alguma coisa, ninguém é narcisista em algum nível. É claro que existem aquelas pessoas que são chamadas de narcisistas, patológicos, ou transtornos narcisistas, ou pessoas de estrutura perversa com seu narcisismo XYZ. E, geralmente, quando se fala desse narcisista, descrito, por exemplo, pelo Otto Kemberg, do narcisista distraído, aquele que olha e atravessa o outro. O Kemberg chegou, inclusive, a abordar o narcisista maligno. Então, você tem um contínuo que vai desde... É o narcisista que já entra dentro do transtorno antissocial. Transtorno antissocial você tem desde pequenos atos antissociais dentro de uma neurose, acaminhando para algo mais grave, chegando no síndrome do narcisismo maligno. O nome está até já fora de uso, mas o narcisismo maligno depois chegando na psicopatia. Então, você tem essas pessoas e a característica exagerada que se fala são pessoas que se bastam. E não é bem verdade, porque o narcisista precisa colar no outro para sugar alguma coisa dos olhares que esse outro recebe. Beleza. Mas, de fato, tem pessoas que são, às vezes, mais fechadas, mais reclusas, mais assim, eu estou de boa, não quero saber disso. Ah, você é uma pessoa narcisista. O meu parceiro, minha parceira só quer saber dele mesmo ou dela mesma, então ele é um tóxico ou é um narcisista. Não necessariamente. A pessoa pode estar, inclusive, num luto, porque no luto existe um retraimento narcísico que a pessoa fica fechada pela mesma e ela não se interessa por nada da realidade externa. Então, pode ser que a pessoa não é uma pessoa narcisista, não tem transtorno narcisista, não é tóxico, nada disso, está vivendo com uma experiência de luto. É uma possibilidade. Desculpa aí minha ruquidão aqui. Olha só, outra questão que foi colocada, quem é abusado? É, o Joaquim, assim me basta. Joaquim, muito bom, coelho filho. Quem é abusado de alguma forma se permite? É uma questão também perigosa, hein? Quem é abusado se permite? Não dá para dizer que todo mundo que é abusado se permite, porque você pode ter um abuso aí por uso de força, uso de uma extrema manipulação psicológica, uma pessoa no estado vulnerável, mas também não podemos excluir pessoas que são abusadas e que de alguma forma permitem e até desejam isso. Eu vou falar aqui, isso vai incomodar muita gente, mas assim, uma das fantasias muito comuns na clínica, não importa de quem, homens, mulheres, não importa. É esse o lugar do abuso, de ficar ali vulnerável ao outro, faça de mim o que você bem quiser. Só que, mais uma vez, isso é uma fantasia, você tem lá uns flashzinhos da fantasia e esses flashzinhos da fantasia não necessariamente quer virar realidade. Porque, por exemplo, na clínica tem muita gente que chega assim, bom, fala o que você quiser, fala para o analista, o que você quiser falar, o que você quiser perguntar, eu estou aqui, eu respondo tudo. Não, digo o que você quer. Essa disponibilidade voluntária, esse lugar de abuso voluntário é uma coisa que faz parte, faz parte de fantasias, mas não dá para dizer que quem é abusado de alguma forma se permite. Eu lembro de, por exemplo, nem vou entrar muito aqui, mas foi um comentário de uma pessoa, uma mulher coaching, falando que os judeus que permitiram ser abusados ali, enfim, pelas atrocidades dos nazistas. É zero conhecimento de história, zero conhecimento, sei lá, de relação humana, o contexto atípico do que aconteceu, o negócio assim, ruptivo, uma ruptura em qualquer tipo de lógica, enfim. Aí, tá vendo? É bom nas fantasias ficar na mão do outro. Claro, todo mundo tem essa fantasia um pouquinho assim, só um tiquinho. Bom, o que mais? Aí tem uma pergunta que foi feita que eu acabei já falando. Como sair dele do relacionamento tóxico, mesmo quando acabou? E aí cai naquela coisa, a questão da relação melancólica com o objeto. de pessoas que às vezes saem de uma relação mas não soltam o objeto. É bem interessante aqui o Freud falando em luto e melancolia, um texto antigo mas sempre atual. Esse é um dos textos do Freud que envelhece bem o que ele coloca ali. Em que ele faz uma distinção do luto em que a pessoa perde o objeto e então tem o desinteresse pela realidade externa e você tem também a questão da melancolia que tem uma identificação com o objeto perdido e tem um desinteresse tanto para a realidade externa e em relação também ao próprio eu. E essa pessoa acaba ficando nesse lugar os mesmos ataques que ela faria ao objeto ela faz ao próprio eu. Então por isso acaba ficando numa posição de um lugar que merece ser açoitada de merece ser humilhada de merece o sofrimento. Então não dá para dizer que todo o caso seja isso mas manter uma relação melancólica com o objeto acaba mantendo muitas vezes uma pessoa presa numa relação dita tóxica que já acabou. Como detectar o princípio da manipulação? Também é difícil isso porque mais uma vez se a gente for pensar o nosso eu se forma a partir do outro. Então desde o começo da nossa vida desde o começo da nossa existência foi o outro que de alguma forma nos manipulou transmitiu o seu desejo disse o que eu ia fazer o que eu ia gostar e tudo mais esse é um processo meio que inevitável são as várias alienações que vão acontecer e essas alienações são feitas obviamente isso forma o nosso eu as várias camadas como uma uma casca de cebola que o Freud coloca e a análise é um lugar de desalienação um lugar de descascar essas cascas e eu sempre acho perigoso aqui como eu tenho falado recentemente que essa questão da manipulação do outro do discurso do outro muitas vezes a pessoa ela entra numas de criticar o que foi posto pelos outros para ser quem ela é na formação da sua identidade e entra no outro discurso que também é alienante todo discurso que não é você que pensa que já está pronto é alienante então mesmo a coisa mais a ideia mais libertadora que existe e que você fala como um mantra de forma coletiva e não de forma singular você está numa estrutura de alienação depois eu vou olhar aqui o que vocês estão falando eu acho que não vai dar para falar os 21 acho que eu vou falar os primeiros 10 e depois leio algumas coisas e aí vou dando continuidade olha só como você costuma intervir no início dessa queixa para fazer aparecer o eu porque o tóxico está sempre no outro bom a grande estratégia para intervir nisso é escutar me conta me fala e deixa a pessoa falar ela vai a verdade vai aparecer à medida que ela fala de alguma forma ela vai ser a razão vai ser traída ali alguma outra coisa ela vai falar que é justamente aí o que a psicanálise ela vai apontar eu falei hoje de manhã sobre essa suposta relação da linguagem com a realidade e que a psicanálise mostra que a linguagem não está ela não está ela não diz exatamente da realidade ela tenta fazer uma conexão ali ela faz de alguma forma uma leitura da realidade mas para que isso seja válido tem que ter uma aceitação coletiva ali é uma aceitação de uma comunidade até diferenciei o que é um delírio de uma pessoa torcendo para um time mas isso aí está na live de hoje de manhã pode só procurar lá a live de hoje então esse deixar falar vai simplesmente mostrar que aquilo que a pessoa fala se ela chega dizendo desse relacionamento tóxico por exemplo ela vai sair desse sofrimento pré-fabricado dessas nomeações pré-fabricadas o que eu quero dizer com isso não é que não tenha eu estou deslegitimando mas não dá para dizer que a minha experiência de relação tóxica é a mesma da fulana do ciclano do beltrano então dizer assim olha tendo uma relação tóxica isso não me diz nada eu preciso que você diga como é que é essa relação tóxica o que é o tóxico nessa relação isso é muito importante o que é o tóxico nessa relação por que você chama de tóxico isso e muitas vezes a pessoa descreve aquilo que é tóxico no outro e quando está falando de si acaba descrevendo da mesma forma e acaba às vezes deprando assim poxa talvez eu também seja tóxico coisa a se pensar assim se todo mundo que eu me relaciono é tóxico talvez a toxicidade esteja em mim mas aí cai naquilo sim a toxicidade está em você como está em todo mundo depende da proporção nesse curso que eu montei o psicopatologia das relações amorosas o Watkenberg ele faz uma afirmação muito interessante a partir das observações dele trabalha ele com casais ele fala assim tem uma coisa que se produz no casal então às vezes eu tenho uma pessoa não tem nada de tóxico em mim nem no outro mas nesse encontro se produz alguma coisa esse se produz alguma coisa que pode parecer interessante isso mas também é uma coisa muito vaga eu vou destrinchar mais aqui ao longo dos encontros que eu vou fazer aqui nas lives ou você já vai direto no meu curso e pega lá porque eu já falo o que é isso que se produz aí vai ter a ver com as questões teóricas práticas descobertas as investigações psicanalíticas só mais um pouquinho aqui fale da dualidade amor-violência uma hora te massacra outra hora te afago isso é fato assim isso é isso tem um limiar no amor imaginário e qual amor não é imaginário veja só essa dualidade amor-violência isso aqui é muito interessante pensar porque isso traz muito e aí veja como tem muito a ver com o que eu falei no comecinho o curso é gravado são 28 horas gravadas para vocês assistirem na hora que quiser mas tem a live no final que é uma grande discussão e vocês participam mas só que é muito importante porque eu falei lá no começo a questão do tóxico veneno veneno-remédio a quantidade as proporções mas veja só nessa questão do amor-violência que realmente aparece que a pessoa até o ciclo que tem o ciclo da violência que eu posso falar para vocês aqui em outra live você tem aquele momento que tem a violência depois tem aquela sedução as flores o cuidado me perdoe etc 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 aliás foi uma das lições que eu recebi muito cedo eu não vou falar aqui porque é muito pessoal mas eu lembro eu fui um professor de guitarra muitos anos atrás que ele falou um negócio assim e ali eu entendi que aconteceu tal coisa e depois eu recebi um presente dessa pessoa ele falou se você aceitou esse presente você concordou com tudo que ele fez e eu tinha sei lá na época pivete assim é é isso mas olha só para entender isso aqui essa dualidade amor-violência a gente pode também pensar na questão do amor e da agressividade o Wattenberg ele é um cara muito característico para falar sobre a questão da agressividade paciente borderline paciente narcisista e aí ele conta que os colegas dele falam assim cara quando é que você vai escrever um livro sobre o amor e aí ele escreve um livro sobre o amor mas ele fala não dá para falar de amor sem a dimensão agressiva e o agressivo não é da porrada no outro obviamente o agressivo tem a ver com essa coisa de querer engolir o outro de querer apertar o outro de querer se fusionar com o outro tem algo de agressivo nesse desejo de fusionamento você pega ali o Drummond falando como é que ele coloca aqui dois amantes o que ele coloca aqui chama destruição vamos achar aqui o destruição destruição Drummond ele diz assim só esse trechinho Carlos do Bom de Andrade em que ele fala fala nada porque o Google aqui está bagunçado destruição Drummond ele diz aqui os amantes se amam cruelmente e como se amarem tanto não se veem um se beija no outro refletido dois amantes que são dois inimigos isso aqui se junta com a teoria do imaginário do Lacan dá para fazer tanta coisa legal mas não vou entrar nisso agora mas essa questão da agressividade do amor está sempre andando junto o Freud fala isso por exemplo na relação sexual isso ele fala no compêndio da psicanálise o último texto dele ele fala que inclusive a pulsão de morte está presente ali na agressividade na questão do sexo não precisa ser não é dar tapa no outro espancar o outro sexualmente falando mas é a tal da pegada por exemplo é a tal da vontade que tem ali aquela dimensão agressiva você pega pessoas que não tem essa dimensão agressiva ou que tentam não ter se isso é possível são pessoas insossas mas que pode chegar a surtos de uma violência então por isso que é interessante isso você vai encontrar no Winnicott falando sobre a motilidade a agressividade e repertoriar a agressividade para ela possa ser utilizada como força de vida então é importantíssimo isso então por exemplo você criar pessoas filhos ou uma sociedade em que todo mundo só se ama todo mundo é do bem ninguém é agressivo isso é primeiro que é mentiroso segundo que é nocivo porque em algum lugar essa agressividade vai e se essa agressividade ela não ela não é repertoriada ela pode aparecer desmedida em surtos de violência mas por que eu estou falando isso? porque essa pessoa fez esse comentário dessa dualidade amor-violência para eu dizer isso que o tempo todo numa relação normal o amor e a agressividade está presente de uma forma obviamente estimulante excitante na relação a coisa pode passar do ponto obviamente acontecer a violência pode ser que tenha um rompante de violência e depois nunca mais se repita mas eu não posso esquecer que tem pessoas que fazem operação de incisão que geralmente quando você fala de relacionamentos tóxicos você está falando de normalmente está falando de questões pré-edípicas você está falando normalmente de pessoas com características narcisistas borderlines que tem essa tendência a separar e só enxergar ou a coisa completamente perfeita uma idealização você é perfeita você é perfeito e se você não está de acordo com a minha idealização você simplesmente é um lixo que tem que ser destruído então essa posição de lidar com o objeto cindindo isso é uma característica de certas personalidades na psicodinâmica no Ottenberg por exemplo em outros autores na Melanie Klein no Bion eles vão colocar isso como questões relacionadas a momentos pré-edípicos posição de cisão então esse ciclo tem mais a ver com isso quando ele tem essa característica mais nociva mais destruidora mas essa dimensão o amor com certa e o agressivo ele faz parte de qualquer relacionamento normal bom eu tenho mais algumas coisas que vocês colocaram aqui que eu achei vou encerrar aqui com uma que quem mandou foi o Márcio aqui inclusive que ele fala qual o meu barato nesse tóxico olha que frase legal que ele colocou qual é o meu barato nesse tóxico que nós poderíamos pensar assim aquela frase que o Freud fala pra Dora caso Dora qual a sua responsabilidade nessa desordem que você se queixa então ou seja isso que você está se queixando o que por que você se responsabiliza nisso qual o contexto do Freud fala isso o Freud fala isso porque ela até certo momento topou o acordo de ficar com o senhor cá e o pai dela ficar com a senhora cá mas tem uma hora que ela não topa mais e o Freud pergunta qual a sua responsabilidade porque uma hora você topou depois você não topa mais enfim só algumas coisas que vocês colocaram esses pontos tem mais outros aqui eu ainda vou preparar a próxima live pra falar disso mas mais uma vez eu achei legal o que foi colocado aqui nas questões porque isso tanto respeita as pessoas que sentem que estão numa relação tóxica que eu acho importante isso porque tem sofrimento se tem sofrimento nós vamos escutar muitas dessas pessoas quando escutam essas leituras que eu acabo fazendo e aí qual que é a sua responsabilidade isso acaba mais intimidando essas pessoas se retraindo puxa vida eu não gostei ou então quer dizer que eu sou a culpada dessa história não é isso não é questão de ser culpada a questão gente é pensar o que tem aí construir um saber sobre isso a ideia nunca é botar a culpa numa pessoa ou noutra pessoa realmente tem pessoas que são agressivas que são tóxicas nesse sentido de fazer mal ao outro e temos aí personalidades com essas características mas também tem muita interpretação de que uma recusa do outro faz essa pessoa uma pessoa mal uma pessoa tóxica acontece muito você está apaixonado você idealiza quando passa ali a fase da idealização muitas vezes você não aceita que o outro é o outro e aí você começa a dizer que o outro é tóxico então por isso que a palavra-chave não é se culpar é se responsabilizar responsabilizar no sentido assim bom tem algo aí tem um relacionamento que você chama de tóxico você quer chamar assim não tem problema mas me diz o que é tóxico nessa relação que você vive e vamos construir um saber sobre por que você está nessa relação por que esse tipo de relação sempre se repete não é para botar a culpa em você na outra pessoa é para você assim construir um saber aí você sai dessa dimensão gozosa e se tudo der certo você se livra de certas coisas ou se reconhece desejando certas coisas porque muitas coisas que eu vejo aqui no consultório pessoas que trouxeram experiências que não eram satisfatórias não eram de prazer mas que quando descreveram elas se viram assim mas eu curto isso eu não quero uma outra coisa temos que tomar muito cuidado a diferença de demanda e de desejo não é que uma pessoa te pediu algo que ela quer esse algo no consultório é o tempo todo isso a pessoa diz eu quero sair desse tipo de relação nem digo tóxica não gosto dessa relação que é assim e se você vai chegar com a cartilha do como tratar essas relações vai caminhar para o processo de alienação que eu falei mas se você vai escutar o que a pessoa tem a dizer e diga mais diga mais muitas vezes ela vai se perceber putz mas tem algo que eu quero me interessa isso desculpe minhas tosses você se perguntar aqui com relação com a mãe também acho que tudo isso dá para começar a pensar o que tem também de gente falando aqui que a mãe é narcisista que a mãe é isso que a mãe é aquilo de fato tem essas dimensões mas mais um lugar não dá para comprar cartilha porque se não você vai comprar o kit ah eu tenho relacionamento tóxico vou comprar o kit relacionamento tóxico o que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que fazer isso e isso tenho que me amar mais valorizar mais lá tem uma mãe narcisista vou comprar o kit o que fazer não dá a psicanálise não vai por aí tem outras que vão por aí não tem problema mas a psicanálise não trabalha por essa via porque essa via da cartilha pronta não tem responsabilização você fica ali o que eu faço aqui e olha que perigo você está se convidando melhor você está convidando o outro para te colonizar ou seja seria extremamente seria uma manipulação isso eu não posso fazer isso como clínico eu vou encerrar aqui por causa do horário tem umas questões aqui aparecendo deitei lhe algumas enquanto acontecia vou calcular melhor a próxima eu quero fazer mais leituras aqui fazer um tempo menor de exposição e ler os comentários e mais uma vez quem tiver interesse tem o meu curso chamado psicopatologia das relações amorosas são 28 aulas gravadas aí você diz é na graça de aula gravada todo mundo fala isso mas é muito mais prático você assistir a hora que você quiser ela está no time que você precisa não tem distração e aí se marcar aula ao vivo não aparece um monte de gente não tem tempo posso ver a gravação depois vai cair no loop infinito eu quero aula ao vivo ao vivo eu não posso ir gravar gravada eu não gosto de fazer ao vivo então vou fazer ao vivo eu não posso enfim então nesse curso você tem as 28 aulas gravadas e no final você vai assistir tudo vai estudar vai ler para sair do óbvio para sair do AX e aí numa data acho que é 20 de outubro um mês e pouquinho vai ter a live para discutirmos ao vivo sobre relações tóxicas personalidades tóxicas e psicopatologias das relações amorosas tá bom gente se você vai estudar por exemplo a questão do masoquismo e do sadismo nós sabemos que normalmente quem controla a cena é o masoquista e não o sádico mas esse assunto para outro momento às vezes acho que para minha cabeça tem mais jeito não esse é o ponto que não pode entrar Elisângelo porque é justamente isso que a gente chama de gozo ah não dá mais para mim não consigo mais muito confuso já não dá mais tempo e aí que você fica infinitamente no não querer saber e sofrer nas repetições beleza gente boa noite então